E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo aí pra vocês Galerinha, tem muita gente falando aí que Xbox, que dono de Xbox aí, caixista, não tem jogos Então galera, eu tô muito triste com isso porque realmente mesmo eu não tenho jogos nenhum pra jogar Tá foda, é verdade, tá foda Eu tenho a assinatura do EAX aí, eu tenho a assinatura do Xbox Live Gold Eu tenho vários jogos na Gametag aí, mas sei lá, eu acho que é muito pouco Vamos dar uma olhadinha aqui pra gente ver os poucos, míseros jogos que eu tenho aqui, que é muito pouco Vamos lá Aqui em jogos eu tenho 114, cara, é muito pouco, muito pouco jogos Aqui em pronto pra instalar eu tenho 121, também é muito pouco, cara, é muito pouco, velho Na moral, não dá nem pra jogar, acho que no final de semana eu termino esses jogos todos que estão aqui, velho Na moral, é muito pouco, o caixista é foda, velho, o caixista não tem jogo mesmo Vamos voltar aqui para os jogos Olha só, olha aqui, velho, olha só Uma semana eu termino isso, velho, Assassin's Creed Syndicate, Black Friday, 60 reais Não vale nada, não vale nem 10 reais Assassin's Creed Black Frag, Assassin's Creed normal e do 360 Olha só, cara, pra que isso? Pra que colocar jogo do 360 no Xbox One? Só pra aumentar a biblioteca? Não vale nada Quem vai jogar jogo do 360 no Xbox One? Cara, esses sonistas estão certos mesmo, velho, na moral Xbox One é uma bosta, olha só o tanto de jogos do 360 que tem aqui Assassin's Creed 1, o Battlefield 3, Battlefield Bad Company, que é do EAX Bioshock Infinity, Borderlands, Borderlands 2, Dark Souls, Darksiders, que deu agora gratuitamente aí no Xbox Live Cara, é muito, olha, Black Ops, Black Ops 1, Black Ops Fallout New Vegas, eu ainda tenho o download aqui do Fallout New Vegas 3 Geeks of War 2, Geeks of War 3, Geeks of War 2, 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 Hitman, I Am Alive, Just Cause 2, Camille Pô, vários jogos do 360 aqui, velho, Skate 3, Saints Row, Star Wars Pô, pra que isso, né, velho, só pra aumentar a biblioteca Cara, esses sonistas estão certos mesmo, eu não tenho jogo nenhum pra jogar, velho, olha só aqui também, ó Vários jogos aqui pra instalar Jogos 360, Darksiders 2 Que deu na Xbox Live também há muito tempo atrás Dirt, Shutdown, Dirt 3 Escape Dead Land, Grid 2 Pô, é muito pouco, velho, na moral, é muito pouco Realmente os Caxias estão certos aí Pô, e pra piorar ainda, pra piorar a situação Pra piorar a situação Nós ainda temos aí, semana que vem, dia 11 Semana que vem não, é isso, semana que vem mesmo, dia 11 aí Nós temos ainda promoção com mais de 350 títulos, velho Cara, é foda, velho Cara, Xbox One é muito ruim, velho, na moral Eu ainda vou comprar alguns joguinhos aí Porque eu tenho muito poucos jogos 350 títulos, velho, dá pra comprar aí uns dois jogos aí Dá pra comprar alguma coisinha Porque é muito pouco isso que eu tenho, velho, na moral Então, é foda E aí vocês podem falar Ah, não, mas tem muito pouco também em lançamento Então, beleza, eu vou deixar um vídeo pra vocês na descrição aí Na descrição não, vou colocar o vídeo aqui Esse vídeo aqui, ó Deste cara aqui, que ele é o chefe de marketing do Xbox aí Chefe de marketing de games do Xbox Que é o Iron Greenberg Vou deixar um vídeo dele aqui na entrevista do Insider Que ele fez a entrevista, Iron Greenberg no Insider Vou mostrar aqui pra vocês o que eles estão falando aqui Que realmente não vai sair jogo nenhum pra Xbox Xbox Scope, pra porra nenhuma Cara, tá muito foda ter Xbox, velho Na moral, eu vou comprar um PS4 E vou queimar o meu Xbox, beleza? Vou deixar aqui o vídeo dele aqui agora emendado, beleza? Então é isso aí, galera, é nóis Pensa que acabou? O Thiago, aqui da Microsoft do Brasil Viajou lá pra Microsoft de fora Na sede Pra testar o Scorpio Pois é, foi fazer inveja pra gente Que ficou aqui, né? Mas não foi só isso que ele foi fazer Olha só com quem que ele conversou Pessoal do InsiderXbox A gente tá aqui em Seattle pra saber das novidades de Xbox pra esses próximos meses Já se preparando pra próxima temporada E aqui do meu lado tô com o Iron Greenberg Que é o Head de Marketing de Xbox E eu vou fazer duas perguntas pra eles Então, Iron, muito obrigado por falar com nós no Brasil Bom dia, tudo bem? 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 Bom dia Sports Thinkos Deputados Em Disse Bom dia, कira performed Muito bom Our internet Impratão Saí Dificio Desenquíssimo 4K rebuild 3k 4k 6 teraflops Of Power 8 core CPU You know P Wor nasce Means Plus Noto de memória. Então, a velocidade e a performance que podemos trazer para os jogos é algo que eu estou muito ansioso. Eu já vi algumas dessas coisas e estou muito ansioso para poder compartilhar com a grande e apassionante comunidade de jogos no Brasil. Isso é incrível. O hype é real. Muito, muito real. E a segunda coisa, além dos projetos, o que mais podemos esperar para o E3? Bom, o E3 é o World Cup para nós. É o maior evento de jogos de jogo e milhões e milhões de pessoas estão tunedindo. Então, nós queremos surpreender as pessoas. Nós queremos mostrar algumas coisas que estão esperando para ver, mas também trazer algumas surpresas. E nós ainda não falamos muito sobre o projeto escorpio. Então, esperamos que nós vamos conversar e mostrar um pouco mais no E3. E a nossa equipe está trabalhando com esse evento. Nós já estamos fazendo conteúdo com o Phil Spencer, com o resto do of the leadership team. E é divertido. É muito divertido, verendo as coisas antes e depois, quando a gente progressa e saber que nós vamos construir um show que vai surpreender e desligar e nos fãs e nossa comunidade super animada para o projeto escorpio. É algo que é um grande highlight para nós. Ok. Muito obrigado, Aaron. E você pode ter cuidado para a comunidade brasileira para concentrar nos espais. Obrigado.